Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar para vocês de duas métricas que a gente usa para avaliar o desempenho de usinas solares fotovoltaicas. A gente vai trazer aqui através de uma das usinas que eu tenho instalado, uma análise real da análise da performance ratio e do fator de capacidade. São dois requisitos que a gente olha para avaliar o desempenho da usina solar, como ela se desempenhou, seja no mês ou em determinado ano ou até mesmo durante toda a sua vida de funcionamento. Beleza? Se você achou o assunto interessante, já deixa o like, se inscreve no canal e acompanha a gente até o fim do vídeo para você não perder tudo que a gente vai falar aqui. Beleza? Então, bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Olá! Hoje, como eu disse a vocês, a gente vai trazer uma nova análise aqui de uma outra usina solar que a gente tem instalado, né? Analisando o desempenho através das métricas de performance ratio e fator de capacidade, tá? E como essas duas métricas é importante para você avaliar o desempenho da sua usina solar fotovoltaica, caso você já tenha, né? E caso você venha ter no futuro. Aqui, a gente vai pegar essa usina da trina solar, tá? Como vocês podem ver na tela, de capacidade 4,59 kW, tá? Aqui foram utilizados nove módulos de 510 kW da trina solar, tá? A usina está desempenhando bem, tá? Ela está atendendo a geração que o consumidor necessita, tá? Ele está até com bastante créditos acumulados, enfim. Aqui, a gente vai pegar a geração anual dele, né? Onde a gente vai olhar mês a mês o quanto que essa usina está produzindo de energia, tá? Alguns meses ela consegue produzir 650, tá? Outros 603, teve outros meses aqui foi abaixo de 500, tá? 440, enfim. A expectativa de geração dessa usina solar é de 500 kWh por mês, tá? Então, ela está dando um desempenho até acima disso, né? E isso vai ser bastante importante aqui para a gente avaliar o desempenho nessa usina, tá? Então, eu trouxe aqui, né? Primeiro, né? O módulo que a gente vai utilizar, né? Que foi utilizado, né? Esse módulo aqui da trina solar de 510 kW, né? E a gente vai precisar da eficiência máxima desse módulo, tá? E também da área dele, né? Para a gente fazer o cálculo da performance rate, tá? Eu trouxe aqui para vocês já mastigado na tabela, tá? Onde a gente tem análise, né? Do desempenho. A gente vai pegar durante um ano aí, tá? Entre agosto de 2022 a julho de 2023, tá? Onde a gente tem essa marcação aqui, né? Durante todos esses meses e a gente vai fazer essa análise de desempenho durante esse período de tempo, né? Que é correspondente a um ano, tá? Então, primeiro, o fator de capacidade, que é o que? É a energia anual, tá? Sobre a potência instalada da usina vezes a quantidade de dias, tá? Que aqui no caso é a quantidade de horas, tá? Que aqui no caso 8.760 horas no ano, tá? A performance ratio é o que? É a energia gerada, tá? Que é o que foi gerado durante esse período, sobre a energia esperada, tá? O que é essa energia esperada? Essa energia esperada é o que? É a irradiação, tá? Lugar, vezes a área dos módulos, vezes o número de dias, que no caso é 365 dias, vezes a eficiência dos módulos, que a gente vai considerar 21,2, como a gente viu aqui no datasheet do módulo da treina de 510 Wp, tá? Então, aqui eu trouxe mastigados os dados, né? Onde a gente tem a potência da placa, a potência da usina, tá? A área do módulo, que é 2,41, tá? Multipliquei por 9 para saber a área da usina, né? Que é o que? Que é o conjunto de módulos, vezes a irradiação também, tá? Eu trouxe aqui que é 5,189, na minha localidade, e a geração anual, que foi de 6.266, tá? Nesse período entre agosto e julho de 2023. Eu tenho que a energia esperada, tá? Fazendo essa conta, essa multiplicação aqui, foi de 8.834, tá? Fazendo primeiro o cálculo do fator de capacidade, eu cheguei em 16%, tá? Que eu peguei a energia anual, né? Que foi essa energia aqui, de 6.266, sobre a potência da área, 4.59 vezes a quantidade de horas, nesse ano, que é 8.760. E a performance ratio foi de 71%, tá? Que eu fiz essa conta aqui, ó, irradiação, vezes a área do módulo, vezes o dia, 365 dias, vezes a eficiência do módulo, que foi de 21,2, tá? Ou seja, né? O fator de capacidade, tá? Primeiro falando dele. É uma métrica que a gente usa, né? Pra avaliar o desempenho, tá? Em grandes usinas, esse valor chega a 22, 25%, em algumas regiões do Brasil até mais, tá? Mas na região de Minas fica em torno de 22%, em usinas maiores, tá? Em usinas residenciais, esse valor fica em torno disso, tá? 15, 17, 16, tá? Então tá dentro do esperado, tá? E a performance ratio, ela é ainda mais interessante pra gente avaliar o desempenho da usina, tá? Que nesse caso foi de 71%, tá? O que que a performance ratio considera, né? Foi o quanto de eficiência que essa usina teve, tá? Ou seja, 29%, né? Se a gente considerar o máximo de 100% de eficiência, 29% foi perdido, né? É claro que 100% nenhuma usina no mundo vai chegar, tá? Então 100% é impossível de chegar, porque são condições ideais e na elétrica em geral, né? A gente não trabalha com sistemas ideal, tá? Na realidade, né? Esse valor pode chegar aqui nos melhores dos casos em 80%, tá? Que é uma usina excelente, né? E ficando em 75, 80% é um valor ótimo, tá? Aqui tá até um pouco abaixo, né? 71%, ou seja, essa usina pode melhorar o desempenho dela, tá? E qual que é os principais fatores que fazem, né? Que essa performance ratio não seja alta, né? Ou seja, que teve essa perda de desempenho. É o quê, né? Às vezes pode ser a orientação do módulo, tá? A inclinação do módulo, né? Nesse caso aqui tá numa inclinação muito boa, tá na alencação da latitude, A orientação também tá voltada pro norte, tá? Sombreamento, tá? Lá no caso não tem um sombreamento, assim, direto nas placas. Linha do horizonte, tá? Às vezes, né? Você tem locais onde você tem um vale, né? Tem um morro muito grande. Então o sol já nasce mais tarde e se põe mais cedo, tá? Isso também influencia na geração fotovoltaica. Temperatura do módulo. A temperatura do módulo em regiões muito quentes fazem com que essa perda seja maior, né? Mismatch, né? Que é a variação de corrente entre os módulos, tá? Quando você tem módulos de diferente potência ou tem um módulo mais degradado que o outro, tá? Seja esse módulo por ter um ponto quente, enfim, dá esse problema, essa perda por mismatch, tá? Sujeira dos módulos, que deve ser o grande fator aqui, né? Eu até falei com o cliente, conversei com ele, né? E ele não tinha feito a limpeza dos módulos ainda. E mesmo assim, deu uma eficiência de 71%, tá? Então, nesse caso aqui, eu creio que a sujeira dos módulos, até marcar aqui, foi a preponderante pra essa performance ser abaixo de 75 aí, que é um número bom, tá? E você pode ter perdas nos cabos, tá? Seja nos cabos de entrada ou nos cabos de saída, que nesse caso foi bem dimensionada a usina, cabos de boa qualidade, não teve esse problema, e no inversor também, tá? Às vezes o inversor de baixa qualidade pode ter uma perda também na eficiência e também no módulo, tá? O módulo, um módulo de baixa eficiência, um módulo que tem uma degradação mais rápida que outros módulos, tá? Então, por isso, a qualidade do módulo, a qualidade do inversor vai influenciar no desempenho da sua usina, que consequentemente vai influenciar na quantidade de energia que ele vai gerar e na quantidade de economia que você vai ter. Beleza? Bom, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou qualquer dúvida do que a gente falou aqui, deixa aí nos comentários, tá? Que eu tô lendo, respondendo na medida do possível, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Se inscreva aí no canal, que isso ajuda bastante a gente crescer aqui ainda mais e trazer cada vez mais conteúdos pra vocês, né? Muito obrigado a todos que cheguei até aqui, vejo vocês na próxima e um forte abraço!